Porsche Cayenne 2011 Esse carro chegou para a gente aqui com defeito no sistema de áudio e sensor de estacionamento A gente conseguiu fazer a correção dos defeitos e o carro voltou a funcionar totalmente original O som perfeito e o sensor de estacionamento também Você que tem um carro com monitor de fábrica nacional importado que está com algum defeito Um sistema de som, sensor de estacionamento Pode ser qualquer marca, BMW, Audi, Cadillac, Mini Cooper, Land Rover A gente aqui consegue recuperar os sistemas originais do seu carro Assim como a gente pode fazer um desbloqueio de vídeo Inserir uma câmera no seu monitor original Central multimídia Tudo isso a gente consegue fazer aqui na Mac Audio Center Uma empresa nova que veio destinada a tratar com carros prêmios E é isso aí Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente para a manutenção do seu carro Ou então agregar recursos adicionais a eles Um abraço e até a próxima É só entrar em contato com a gente 6181426274 6181426274 Um abraço e até a próxima E aí E aí